Já temos nota, bora lá começar então esta aventura pela cidade. Bom dia pessoal, estamos agora aí para o pequeno almoço e continua a chover imenso e nós esquecemos-nos do guarda-chuva, portanto é bom para começar o dia. Hoje vamos para a zona mais pitoresca da cidade de Roma e a nossa estratégia vai ser esperar que a chuva abrande mais um bocadinho porque a partir da hora de almoço não vai chover, portanto nós vamos agora tomar o pequeno almoço, depois voltamos para o quarto para carregar câmaras, fazer coisas e depois de sim arrancamos. Estamos agora lá a Carbonara, viemos a almoçar, entretanto temos estado no hotel porque está a chover a potes, fez muito e agora estamos aqui e está uma fila gigante porque este restaurante está super bem que está a tomar somado, é o melhor porque está, não está mais para a zona. É o melhor, daqui da zona é o melhor, sim. E então nós calculamos que seja por isso que está tão cheio, mas nós vamos ficarmos, vai valer a pena. Vale a pena, é uma maneira de esperámos também que a chuva pare. Sim, já estamos sentados e servidos, o Tommy vai comer a Carbonara que é muito típica daqui e está a beber um copinho de vinho tinto e eu estou a beber um vinho branco juntamente com uma pasta com tomate e mozarela de pôfalo, o que promete, tem super bom aspecto. Estás preparado Tommy? Não sei se estou preparado. A melhor altura e mais importante da refeição é a supermesa. Claramente. E temos aqui um doce que é tipicamente italiano, nós não nos recordamos do nome. Mas acho que tem um creme por dentro, não sei se é doce de ovos ou algo. Eu penso que é mesmo gelado, pelo menos parecia muito que era gelado. Eu acho que é um creme. Ok. E eu pedi uma fatia de bolo de Profitrols, tem super bom aspecto também, Profitrols é uma coisa que é francesa, mas tinha muito bom aspecto. Finalmente vamos começar então a nossa tarde. Continua a chover, se bem que acalma um bocadinho. E agora estamos perto da zona onde estivemos ontem. Ali daquele lado é o Coliseu. Vamos para perto do Panteão. Temos aqui então o Foro de Nerva, que foi começado a construir por um imperador, mas depois o Nerva subiu ao poder e então deu-lhe o seu próprio nome a esta construção. E penso que é um dos edifícios mais antigos da cidade porque foi construído, aliás foi terminado de construir em 96 a.C. Portanto, já tem alguns aninhos. Um pequeno a parte, eu acho que uma das coisas mais lindas em Roma é mesmo o facto de vocês terem ruínas em todo o lado. E parece que vocês estão mesmo na antiguidade. Que é muito, muito fixe. É mesmo como se vocês estivessem a viver o antigamente. E eu gosto imenso disso na cidade, tem assim um ar mesmo muito rústico. Erre pintado, uma coisa assim bastante diferente do que eu já alguma vez vi em alguma cidade europeia. Não concordas comigo, Tommy? Concordo, sim senhora. Tchau. 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 Estamos na praça Campo Vitori e aqui normalmente é onde costuma ser o mercado, mas provavelmente porque está a chover, não está aqui nada montado, porque é um mercado exterior e estamos assim na zona mais pitoresca da cidade, é muito giro porque os prédios e tudo é assim muito mais tradicional, acaba por ser muito fixe e também tem muitas estátuas e cafezinhos assim de rua, muito amorosos. Já chegámos novamente ao hotel e estávamos os dois com muito frio, aliás aquecemos pezinhos com o secador da caça de banho porque está mesmo muito frio e como esteve a chover nós tínhamos as ténis assim um bocadinho molhados e então mais uma vez o Sr. Tommy sacrificou-se e foi buscar a comida para nós, Thomas. Credit for me. Ele foi a este sítio que nós já tínhamos visto aqui perto da rua do hotel, que é lá Piadineria e aqui dentro estão então as famosas piadinas, o Tommy trouxe um de salmão para ele, trouxe um para mim que é de cogumelos e mozarella e infelizmente existia lá uma palavra que era coto e eu não sabia mas é fiambre, mas eu vou retirar e depois também trouxe este um de Nutella, não foi? Sim. Ah, que bom! Antes de terminar este vlog eu queria aqui fazer um pequenino desabafo sobre a cidade de Roma e sobre os sítios que eu acho que valem realmente serem visitados porque honestamente chega a um ponto em que é super repetitivo, a cidade é muito repetitiva, tem muitas ruínas, muita coisa para ver, mas vocês às vezes fazem quilómetros e quilómetros para ir ver algo que é super semelhante. Principalmente se vocês não tiverem contextualização ao background daquilo que estão aí a ver pode-se tornar um bocadinho saturante e portanto eu vou-vos dizer as coisas que eu realmente gostei e que se me tivessem a aconselhar aquilo que eu realmente gostaria de ir ver. Portanto, onde é que está o senhor mapa? Tens aí, Tommy? Os meus sítios favoritos foram sempre ver esta parte aqui do Coliseu e do Palatino, aqui é muito bonito e vale muito a pena vocês irem aqui à volta porque têm monumentos muito gires e diferentes. Um dos meus favoritos de hoje foi mesmo o monumento à Vitorino e Manuel II, que é espetacular, é super imponente e eu acho que vale muito a pena e dá para vocês irem até ao topo para verem toda a cidade. Fontana Trevi é daqueles spots que são mesmo obrigatórios de ir porque é absolutamente incrível também e o Panteão também é espetacular. Foi assim as três coisas que eu mais amei porque são três edifícios super imponentes e com uma arquitetura ligeiramente diferente. As praças também são interessantes de citar e às vezes há lá feirinhas, portanto se vocês forem numa altura em que estiver melhor tempo acredito que consigam encontrar algumas. mas nós neste caso não nos aconteceu porque estava a chover imenso. E tem aqui também alguns pontos que têm ruínas de Roma. Aqui vale muito a pena, como eu já vos tinha dito, mas aqui se vocês tiverem a ir propositadamente porque acham que vai ser uma coisa totalmente diferente e incrível, não é assim nada de extraordinário e eu acho que acaba por se tornar muito repetitivo, principalmente para quem não tem background de história e não esteja a perceber o contexto da situação e é nisto que eu me quero focar. Não estou a dizer para vocês não irem, simplesmente eu estou-vos a dar os meus pontos favoritos caso vocês estejam com pouco tempo e queiram visitar a cidade. Amanhã vamos visitar o Vaticano e eu estou com expectativas muito altas, espero não me desiludir, mas acho que vai ser daqueles sítios que me vai deixar mesmo de boca aberta. E também vamos aqui ao Castelo Sant'Angelo e eu espero estar a pronunciar isto como deve de ser mas vamos a estes dois sítios, vamos aqui para esta zona da cidade. Mais uma manhã chuvosa em Roma, estamos agora a ir tomar o pequeno almoço. Estamos com muito frio e a preguiça é notória, viemos só mesmo assim com uma roupinha básica para ir tomar o pequeno almoço e depois vamos voltar novamente para o hotel e despachar-nos com calma e provavelmente vamos fazer exatamente a mesma estratégia de ontem, vamos só sair por volta da hora de almoço de casa, neste caso do hotel, não é casa, porque é quando chuva vai abrandar e portanto nós ontem comemos uma má experiência com chuva e nunca vamos voltar a acontecer. Estamos na Estação da República e vamos agora para o Vaticano. Nós até tínhamos pensado em ir de ecotra, ou seja, de monta até lá, mas como está a chover não vamos arriscar visto que não conhecemos a cidade. São apenas 5 estações até lá, penso que seja rápido, aí no máximo 10-15 minutos estamos lá e também só falta 1 minuto para o metro chegar. Portanto, estamos com o salto. Já estamos no restaurante, viemos almoçar antes de irmos ao Vaticano e estamos no restaurante Ardu, que foi o Tommy que escolheu. Vista onde? Foi no Zumato Tommy? No Zumato. Vamos guiar pelo Zumato sempre. E qual é que foi a pontuação que tinha, lembras? 4.4 ou 4.6, portanto é dos melhores aqui pelos riscos. E pronto. Já pedimos comida, eu vou comer lasanha, o Tommy vai comer fettuccine com berinjela. Com berinjela, exatamente. E ele está a beber um copinho de vinho e eu hoje estou a beber Coca-Cola porque ontem, durante a tarde, fiquei muito mole, então quero recuperar e não ficar por isso. Um carinho de cafeína não faz mal a ninguém de vez em quando. Tenho a dizer que eu nunca comi tão bem na minha vida. Gandarlupa! E já tive algumas vezes em Itália, em outros sítios e nunca comi tão bem como comemos neste restaurante. Muito bom. Sério. Muito, muito bom. Estamos os dois babados. Vale muito, muito a pena. Se vierem aqui à zona do Vaticano vão lá porque é espetacular, a comida é deliciosa. E então o tiramisu vocês têm mesmo de provar que é top. Entretanto, falaram-nos numa fila mas nós já estamos no centro ou na praça principal do Vaticano. Não estou a perceber que fila é que nos falaram. Deve ser para a Basílica. E a demorar. Ah, deve ser para a Basílica. Ok. Tenho aqui uma fila grande. Está aqui uma fila gigante para a Basílica. Mas para vir aqui à zona do átrio principal vocês não precisam de pagar. Nunca se deixem ir pelas conversas de alguém que vos aborda na rua porque já por duas ou três vezes fomos enganados porque dizem que não é para vender nada. Queriam-nos enganar, não é? E depois falam imenso, 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 ajudam-me a uma informação que é importante mas depois dizem, venha comigo, venha que vamos ali à bilheteira e é xis. E nós dizemos, ah ok, obrigada. E pronto, é um bocado isso. E depois ainda passamos por antipáticos mas é aquela coisa, eles estão sempre a tentar vender alguma coisa. Vou fazer aqui uma pequenina correção. Estamos na Praça de São Pedro e não no átrio. Não existe aqui nenhum átrio. É a Praça de São Pedro. E isto não sei se é divindade, o que é, mas estava previsto chover o dia inteiro e estamos neste momento perante um sol maravilhoso, portanto... Eu acho que estou a sonhar. Eu também acho que estou a sonhar. Com este almoço e depois chegar aqui e ter sol, realmente isto é divino. Já estamos mesmo no final da fila para entrar na Basílica de São Pedro, que é gratuita. Vamos lá! Vamos lá! Estamos na Ponte Sant'Angelo neste momento, certo? Sim, com o Castelo Sant'Angelo lá atrás. Nós não chegámos a entrar, mas é muito bonito e tem ali um género de um rooftop, nós vimos algumas pessoas ali em cima. Relativamente à Basílica de São Pedro, vale muito a pena. Mesmo que vocês não sejam religiosos, que é o meu caso, acho que vale mesmo muito a pena pela questão da arte e da arquitetura, é muito, muito bonito e é uma coisa que é super imponente, como a maioria dos edifícios aqui em Roma e acho que vale mesmo muito a pena ser visitado, principalmente porque também é gratuito, como eu vos disse, portanto é mesmo vocês só terem algum tempo para estar na fila e visitar. Neste caso foi mesmo uma hora e meia, como o senhor nos tinha dito, desta vez não nos passaram a perna. mas vale totalmente a espera porque é realmente muito bonito e até às vezes vocês vão amar se gostam da arquitetura e de arte em geral. de volta aos gelados, porque Tomás Balbom fez toda a pesquisa sobre os gelados e nós tivemos que vir aqui comer um. Digamos de propósito estas. Exato. O que é que tu estás a comer, Tomi? O que é que tu estás a comer, o morango e a blanca, portanto. Muito bom. Pessoal, acabámos mesmo agora de sair da loja de gelados e eu perguntei ao Tomi para onde é que estávamos a ir, porque eu não sabia e ele basicamente disse-me vamos ter uma experiência gastronómica, vamos provar novamente aqueles croquetes que supostamente não eram nada fixos daquele restaurante que nós fomos porque o Tomás quer dar mais uma opção, aliás, que é dar mais uma chance aos croquetes. Porque esta é que é a loja famosa do Supli e depois vamos passar por outro sítio que vende um filete de bacalhau muito conhecido. E portanto, agora eu pergunto o que és que eu vá a rebolar para Portugal? Chama-se turismo gastronómico. Sério? É que eu sei que a maioria das pessoas olha para o Tomás e pensa, ah, ele é tão magrinho, ele deve comer tão pouco, ele não sabe. Não. Não. Só eu sei. Já nem caio no fato. Então, estamos aqui no Suplício e aparentemente eles são muito conhecidos por venderem este pastel que é o Supli, que este é o clássico, é o normal e este é um vegetariano. Very nice. Não sei bem o que tem lá dentro, sei que tem arroz, mozarela, mas pronto, vamos descobrir. Pessoal, para mim, aquilo com arroz continua a ser péssimo, mas este que eu encomendei, vegetariano, é muito bom, tem-se um bocadinho mais forte e é muito bom. Se vocês querem experimentar as péssimo, é este. Se vocês querem experimentar as péssimo, é este. Este aqui. Chegámos agora ao segundo ponto gastronómico do Tomi e a vida. É tudo dentro do espaço de tudo a andar. E vamos agora comer os famosos biletes de bacalhau. Estou com a sensação que vai ser a mesma coisa que os nossos pastéis estão a comer. Vamos ver. Vamos ver. Depois de toda esta experiência gastronómica, mais 10 quilos em cima, vamos voltar agora para o hotel. Porque como vocês podem ver, está a se ver mesmo muito. E nós provavelmente vamos fazer exatamente o que fizemos ontem. Ainda por cima tivemos esta experiência gastronómica. Portanto, não temos muita fome. E devemos ir buscar qualquer coisinha e comer num hotel. Já estamos despachados do hotel. Acabámos de fazer o check-out. E deixámos as malas por lá. Porque como o nosso voo é por volta das pássimas e qualquer coisa, nós queríamos ainda dar uma voltinha aqui pela cidade. E então vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Vamos alugar uma scooter. e vamos dar as últimas voltinhas pela cidade agora. Já temos moto. Bora lá começar então esta aventura pela cidade. Mais um dia, mais uma rota gastronómica by Tomás Valvon. E estamos a ir agora ao Giolitti, que nos foi muito recomendado por vocês no Instagram. E portanto vai ser o nosso goodbye to Rome. É comer um gelato antes do almoço. A todas as pessoas que nos aconselharam este sítio, um grande obrigado. E este é o melhor gelato de Roma. Sem dúvida. Eu pedi bacio, que é um chocolate muito conhecido. Vocês de certeza que já provaram. E frutos do bosque. E é delicioso. E tu está a ver o que é que pediste? Pedi laranja e mirtilos. E está muito bom. E eles metem sempre assim um creme por cima. E eles metem sempre um creme por cima. Melhor forma de nos pedir de Roma. Sem dúvida. Já temos aqui outra encontra e vamos agora para o centro. Para irmos buscar as nossas malas. E... Irmos então para a estação. Regressámos à estação Termini, que é onde nós estamos e é onde existe este mercado. E voltámos a este restaurante de pizza físicos particular. Que é o La Pizza. Que é Daniel Su. Essa se chama. Pelo menos... Penso que seja. E desta vez vamos pedir uma pizza de manchobas. Mas ligeiramente diferente. Tem mais uns ingredientes. E pedimos também uma de quê, Tommy? Salsicha, não foi? De brócolis e salsicha. Que foi o Tommy que quis encomendar. Tchau. Tchau.